Não tem meio termo. Criança é curiosa por natureza e já que isso não dá para mudar, o melhor é prevenir para que essa curiosidade toda não se transforme em dor de cabeça ou em algo muito mais grave. De acordo com o diretor do Hospital Infantil, Joana de Gusmão, da capital, muitos dos atendimentos que envolvem meninos e meninas na unidade hoje tem mais a ver com a falta de atenção e prevenção de pais e mães do que com mero acaso. Dos dois anos de idade até os 30 anos não existe motivo para o ser humano morrer. Todas as mortes nessa idade são fruto de acidentes e que muitas vezes são preveníveis. Por exemplo, uma quina de mesa mal protegida, uma tomada eletrificada, um cabo de força, uma cerca elétrica, como a gente viu recentemente no noticiário, tudo isso para o adulto pode não ser problema, mas para a criança é problema sim. Para alertar pais e responsáveis sobre esse assunto, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto que institui a Semana de Conscientização sobre Acidentes Domésticos envolvendo crianças aqui em Santa Catarina. A lei de autoria do deputado estadual do PSC, Narciso Parisotto, propõe ações de prevenção e alerta para os principais perigos. A cozinha, por exemplo, é o lugar mais problemático para quem ainda não tem capacidade de avaliar o perigo. É nesse local da casa onde ocorrem entre 80% e 90% dos acidentes domésticos envolvendo os pequenos. De forma geral, os mais comuns são as quedas. Depois, a ingestão e aspiração de substâncias e corpos estranhos. E por último, as queimaduras. Existe uma relação linear e totalmente previsível de quando libera o álcool 92 graus, nós do hospital infantil, o setor de queimados já fica assustado com aquilo ali, porque sabe que vai aumentar o número de queimados. Portanto, aos pais e mães, é sempre bom lembrar. Paciência para ensinar aos filhos sobre os perigos da casa. E olho neles, porque nesses casos, a prevenção pode salvar vidas.